Boa noite, boa noite. Agradeço a vocês que acessam o meu canal e assistem meus vídeos. Meu nome é Aguirre Faria, falando diretamente de Guaratinguetá, Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo. A MT que eu dei uma volta nela aqui esses dias, ó, linda, né? XJ Minha, MT 09 do meu irmão. Nave, hein? Muita nave, né? Linda. Show, hein? Top. Meu sobrinho Lucas tá abastecendo a phaser dele, hein? Vai encher, Lucas? Você vai pra Rocinha amanhã? Oi? O que? 237 com tanque. 237 com tanque? Tá bom pra caramba. Mas tá em torno, né? Ah. Ih, seu pai derrubou o capacete. Nossa, caiu até a viseira. Ainda bem que foi o capacete, não foi a moto. Faz parte. Ficou linda, né? O que foi? O que aconteceu? O que aconteceu? Linda, hein? Puxa, olha o Lucas, o Lucas. Sai daí pra você ver como é que ficou top as três. Sério mesmo. Ficou muito 10, cara. Vou encher também. Ah, 28. Como a minha moto só fica parada, eu coloco 31 atrás e 28 na frente. Eu posso garantir uma semana que o pico fica top. É 28, que o ará. Cheguei no posto terrestre e tava com 35. Não esqueça. Mas, Pierre, é... Viu? Olha aqui. Eu dou uma voltinha só aqui e eu fico mais parada do que a canadã. Não, não, mas... Aí quando eu saio... Então, aí quando eu saio, eu paro no posto lá da rodoviária e coloco... 28 e 22, 20 na frente. Não, na frente é 30. 30 é mais? Porque é mais que na frente. Ou é igual ou é mais na frente. Ah, bom. Então, beleza. Então, vou mudar. Feliz Natal a todos. Um enfeite aqui na... Ficou top. Na Praça das Garças. Quanto tá bom, no Lucas? Desculpa a tosse. Minha cunhada trabalha no Magazine Luiza, daqui de Guaratinguetá. Aí vão... Vai meu irmão e meu sobrinho buscar a minha cunhada. Que horas são? Nove e pouquinho. Já vai fechar o comércio. E continuando, um Feliz Natal a todos. Com muita saúde e muita paz. O resto nós vamos correndo atrás. E agradeço a vocês que acessam o meu canal. Assistem os meus vídeos. Meu nome é Guirre Faria. Falando diretamente de Guaratinguetá, Vale do Paraíba. Interior do estado de São Paulo. Estamos juntos, misturados. Mas nunca complicado. Ih, parou o trânsito. Entra não, entra não. Entra não que é fria. O que é? Farol de LED? O que é que você fez assim? Farol seu de LED? É o farol seu. Ó. Bom, ótimo. Top o farol. É na mão? Sim. Nossa senhora. O lixeiro que está lá na frente, ó. Infelizmente, temos que achar o melhor. Vamos ficar lá atrás amarrado, tá louco? Olha lá. Top, hein? 10, hein? Outra rota amarela ali. Quem que é? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Que bonito, ó. Terminar o vídeo aqui na casinha do papai noel. Show, hein? Ficou lindo e feito da praça. Top. Falou pra vocês. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. É nóis. Falou. Tchau. chir